É o único da equipe da... 2x1, cobrança de volta aí de Edgar fazendo, virando agora 2 para a equipe do time do Botafogo, né, meu? Isso. Aí o Gordinho aqui já faz uma nova modificação. Muito bem, olha, 2x1 vai vencendo a equipe do time do Botafogo aqui no estádio de Odano Mochel, final do campeonato, do campeonato categoria especial ano 2022. A todos vocês, galera, um grande abraço. Olha, se inscreva no nosso canal do YouTube, viu? Se inscreva no nosso canal do YouTube, participe, nos acompanhe. Tem também o jornal Itaquibacanga, que você vê todas as notícias do esporte. Olha o Arsenal botando a bola para frente, vai bater para quem? Olha aí, Paulinho bateu muito forte para fora. Para fora é 2x1, continua. E o Botafogo, e o Botafogo, e o Botafogo, nova substituição aqui no time do Botafogo. Entra o camisa de número 15, entra aí o Ítalo, camisa número 15, camisa número 15 Ítalo, e vai sair o... E vai sair o camisa número 9, camisa número 9, Rael. Sai Rael, entra aí o camisa número 15, o camisa número 15 Ítalo. Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá. Substituição do Botafogo, entra Ítalo, e sai Rael, camisa número 9. Substituição aí do técnico Zé Luiz. Começou. Vai, 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 vai. Olha aí, vai tentando fazer o forte, vai tentando fazer... É isso aí, é isso aí, é isso aí. É isso aí, tá no linha de trás você, saco. Havaio é o time do Arsenal buscando ataque. É a França! 2x1 vai vencendo a equipe do Botafogo. Havaio Botafogo aí com a aposta da bola para o seu setor direito de ataque. Vai tentando fazer o forte, ah, perde o controle da bola. Vai, 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 vai. Bate forte, lateral para a equipe do time do Botafogo. Olá, galera, a todos vocês aí, um grande abraço. Obrigado aí pela audiência de todos vocês que sempre estamos acompanhando. Joga pra frente. Olha o Botafogo aí com a aposta. Falta. Falta aí para a equipe do time do Arsenal. Aponta o quarto árbitro, né, que tá... Quarto árbitro, o quarto árbitro que está auxiliando aqui o Elio Domingos. Olha aí, ó, algo bacana, né, uma mudança aqui nesse... Aqui na nova arbitragem também, né, olha aí. Tá todo mundo aí com o finalzinho, falando. Muito bem. Tem noci, tem noci. Esse aí é o camisa, é o Ronaldo que vai bater, já bate a bola pra frente. E lá vai, corta a defesa daqui do time do Botafogo. Muito bem, vamos lá, galera. Vamos pra brigar, vamos pra brigar. Esse aí é o senhor, o Vinícius. Esse aí é o Vinícius. E lá vai o Arsenal. Ó o Arsenal de novo aí. Muito bem, galera. A todos vocês, um grande abraço. Obrigado a todos vocês que sempre estão aqui nos acompanhando. Esse é o futebol amador aqui da nossa cidade de São Luís, Dom Maranhão. Muito bem, vamos lá, galera. Um grande abraço. Obrigado a todos vocês que sempre estão aqui nos acompanhando. E aí E aí Olha a trampa, Zinado! Eu escantei para cobrar o time do... Isso não, volta ou volta? Tranquilidade para o goleiro, Jefferson. Muito bem. Olha o time do Arsenal. Então foi um impedimento. Fica aí! Fica aí! Bora para parar aí, tá louco? Bora se ligar! Bora se ligar, todo mundo olha! Olha aqui, olha aqui, Ricardo! Ele não sobe, não! Aí, galera! A todos vocês um grande abraço! Hum! Ei, vai, vai, vai! Vai!